5 sugestões de notebooks, os modelos mais baratos de 2021, mas notebook que apresente uma qualidade muito boa, tá galera? Eu vou ser bem rápido nesse vídeo, tá? Acessem os links na descrição, se você está procurando notebook, dá uma olhada nos 5 modelos. Por quê? Às vezes tem uma característica que é diferente no modelo e o preço é muito parecido. E às vezes essa característica pode ser muito bom pra você. Então vou deixar os 5 aí na descrição, o link deles, acessa um por um, dá uma olhada em cada um deles, porque atualmente no Brasil são os notebooks mais acessíveis e que tem avaliações muito boas. A galera tem gostado muito e principalmente pelas marcas também, que são marcas bem legais, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, me deixa aí nos comentários, aproveita pra deixar seu like e também se inscreve aqui no canal. Mas vamos lá, primeiro notebook, o Samsung Flash F30, galera. Dá uma conferida, o link dele está aí na descrição. Ele tem, cara, 4 GB de RAM, SSD de 64 GB. Isso não é muito tamanho de armazenamento, mas se você precisar de mais, você pode depois comprar um HD externo, um pendrive, tá? Você economiza mais no notebook e no futuro, se você precisar, você melhora aquela necessidade comprando algo separado, mas já é SSD, que é muito melhor do que HD. Então ele vai ligar mais rápido, ele vai funcionar muito mais rápido, tá? Essa é a primeira sugestão. O link dele está aí na descrição, confere que vai valer super a pena. Segundo modelo, galera, notebook da Samsung. Vocês vão escutar muito falar aqui na Samsung, nessas sugestões de notebook, que é uma marca muito boa. É uma marca que, além de fazer uma construção muito bonita, também tem notebooks de performance muito legal. E os preços estão bem interessantes, galera. O segundo modelo é o notebook da Samsung, o Book E20. Esse também é muito bom, porque 4GB de RAM e 500GB de HD, tá bom? Então você vai ter muito espaço. Quem quer muito espaço, eu diria que esse é uma sugestão muito, muito boa mesmo, se você quer instalar coisas, colocar bastante coisa. Beleza? O link dele está aí na descrição, ele é a segunda sugestão aí do momento. Terceiro notebook da Acer. Se você já utiliza Acer, se você já teve contato, sabe que é uma marca muito legal. A Acer também tem desenvolvido bastante tecnologia e tem feito os modelos muito bons, galera. O modelo que eu quero falar para você é o Acer Inspire 3, tá? Ou 3. Cara, ele vem com 4GB de memória RAM e ele tem 1TB de armazenamento. Então se você precisa de mais espaço ainda para um notebook, às vezes você vai muito de um lado para o outro, não tem como ficar carregando acessório ali, ficar carregando HD externo e tudo mais, você quer bastante espaço. O legal desse é que ele tem 1TB, o que é bastante coisa, tá? O link dele está aí na descrição para vocês poderem dar uma conferida. É um notebook de fato muito legal. Quarto modelo dessa lista, pessoal, o notebook da Lenovo, o modelo S145. Eu já trouxe esse modelo aqui no canal, falando um pouquinho mais para vocês. Já trouxe vídeo dele aqui no canal, falando para vocês aí, contando como é esse modelo de notebook. O legal dele, pessoal, é que você encontra também aí com 4GB de RAM, 1TB de HD e, cara, tela de 15 polegadas. E, normalmente, você já vai encontrar esse notebook também com o último Windows que saiu, o Windows 10. Então você não precisa se preocupar com o Windows de última geração aí, de última versão. E para finalizar nessa lista aqui, o quinto notebook da lista, o notebook Compaq Presário. Esse é muito legal porque você encontra ele com SSD de 120, tá? Então tem até 240 e 120, né? E ele também tem 4GB de RAM. Hoje em dia, eu diria que para você, assim, um notebook, principalmente para quem trabalha no multitarefa, abre muita coisa ao mesmo tempo no navegador ali, abre muitas abas ao mesmo tempo. Às vezes você está vendo um vídeo no YouTube e está escrevendo um e-mail, por exemplo. É interessante que você tenha também bastante memória RAM. Então, gente, essa aqui é uma sugestão que eu olharia com bastante calma. São notebooks bem acessíveis e que, com certeza, esse ano aqui vão fazer muito sucesso. Se você está procurando um modelo de notebook atualmente, dá uma conferida. Vale super a pena e olha um por um, porque pode ter uma característica que seja mais interessante para você em um modelo do que no outro. Mas, assim, qualquer um desses cinco modelos aqui, galera, pode ir tranquilo. Que, cara, estando dentro das suas necessidades, daquilo que você precisa, tenho certeza que você vai ser bem feliz. São notebooks muito legais, de fato. E eu queria pedir para quem já tem algum desses modelos aqui que eu falei para vocês dessa lista, deixa aí nos comentários, vai ser muito legal a opinião de vocês. sabe, fala os pontos positivos, os pontos negativos, o que vocês acham, o que vocês gostam para a galera aqui do canal. É muito bacana ver todo mundo aí compartilhando as opiniões. E a gente cresce, essa grande comunidade aqui no canal, é sempre muito bacana, beleza? Então, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado. E os links estão todos aí na descrição. É só acessar para conferir. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.